Eu sou humano, e portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês fragmentos da obra Francisco de Assis, do grande escritor alemão Hermann Hesse. Essa obra, publicada em 1904, dialoga com a vida, a obra e a caridade, de Giovanni Bernardone, esse homem sumamente bom, que viria a ser canonizado pela igreja católica, e que viveu ali entre os séculos 12 e 13. Giovanni Bernardone entraria pra história da bondade como Francisco de Assis, ou, como os católicos e católicas dizem, São Francisco de Assis. Sem mais, então, passemos a palavra ao formidável escritor alemão Hermann Hesse pra sua introdução de Francisco de Assis, obra de 1904. Desde tempos imemoriais, viveram na terra pessoas grandiosas e magníficas que não almejavam adquirir fama por meio de feitos inauditos ou de obras poéticas e livros. Mesmo assim, tais espíritos exerceram influência tão poderosa sobre povos e épocas inteiras que todos os conheciam e falavam deles com entusiasmo. Assim, seu nome e a notícia de sua existência correram de boca em boca e não se perderam no fluxo e nas reviravoltas dos tempos. Pois tais pessoas não exerciam influência por obras, discursos ou artes dispersas. Mas, acima de tudo, porque sua vida inteira parecia originada de um grande e único espírito e mostrava-se aos olhos de todos como uma imagem e um exemplo claro e divino. Ainda que não tenham concluído nenhuma grande obra visível, essas figuras exemplares tornaram-se inesquecíveis mestres e senhores de corações, graças apenas à vida que levaram. Por orientarem toda a sua ação e a sua existência de acordo com um único espírito superior, tal como um arquiteto ou artista erige uma catedral ou um palácio, não segundo seu capricho ou sua vontade vacilante, e sim de acordo com uma ideia clara e um plano vívido. Todos eram almas inflamadas e poderosas, consumidas por enorme sede de infinito e de eterno, que não se concediam descanso nem tranquilidade, enquanto não reconhecessem, para além dos costumes de seu tempo e de seus contemporâneos, uma lei eterna segundo a qual, a partir de então, ajustariam seus atos e suas esperanças. Eram poetas, santos, talmaturgos, sábios ou artistas, cada um a seu modo e segundo seus dons, mas todos iguais no sentido de vislumbrar, na brevidade e na transitoriedade da existência na Terra, uma alegoria daquilo que é eterno e constante, e almejar, com desejo nostálgico e paixão ardente, casar o céu e a Terra em seu próprio coração, e fazer a brasa da vida eterna penetrar o que é terreno e mortal. Bela poesia transcendental de Hermann Hesse, pessoal. Dessa maneira, a vida desses seres se libertou das abarras mortais e das fragilidades temporais, e, despida de todas as contingências e da casca terrena, apresenta-se como um milagre diante da memória dos homens. Toda e qualquer vida assim vivida por um homem grandioso, nada mais é do que um regresso ao princípio da criação, e uma saudação fervorosa enviada do paraíso por Deus. Pois aqueles grandes sonhadores e almas heroicas recusaram-se a beber de águas turvas, nunca se satisfizeram com miragens, ou com nomes em vez da essência, ou com imagens em vez da realidade. Antes, ansiaram insaciavelmente alcançar as fontes puras e primordiais da energia e da vida, lidando com as almas misteriosas da terra, com as plantas e os animais como se fossem seus iguais, almas semelhantes e aparentadas, desejando conversar diretamente com Deus sobre suas necessidades e questões íntimas, em vez de conversar com imagens, símbolos e sombras vazias. E dessa forma, conseguiram aproximar todas as outras pessoas de Deus, conferindo novo valor ao mistério da criação, e interpretando-o a partir de uma intuição sagrada. Redescobriram a essência e a lei do homem interior, por enfrentarem a terra e o céu como se estivessem despidos, como se fossem os primeiros homens, enquanto nós, os outros, achamos que só podemos viver no casulo das ideias seguras e no costume herdado. Essas pessoas verdadeiramente profundas e essenciais, não raro eram taxadas de loucas, e não falta gente a que em tais almas sempre parecerão um tanto incompreensíveis e insensatas. Mas para quem observa com intenções sérias, a vida de um grande homem se mostra como um caudal e um grito profundo de toda a humanidade, pois, na verdade, tal vida sempre é um sonho em forma de corpo e pessoa, a manifestação visível de uma nostalgia e o anseio de eternidade de toda uma terra cujas criaturas fugazes sempre tentaram associar seu destino às estrelas eternas. Mais uma vez eu digo, que bela prosa poética de Hermann Hesse, eivada de expectativa do absoluto e do divino. Naquela época distante, que chamamos de médium aveum, ou idade média, foram se erigindo entre os espíritos e os povos poderes imensamente hostis, e todas as nações foram abaladas pela trepidação do clamor bélico e por grandes batalhas. Entre imperadores e papas ardiam conflitos sangrentos, as cidades combatiam seus governantes, a nobreza e a plebe, aqui e acolá, travavam a serba-luta. E a igreja romana, senhora do mundo, cuidava mais ciosamente de armamentos, alianças e legações, exílios e punições, do que da paz das almas. É, gente. Entre os povos amedrontados, surgiu profunda miséria. Em vários lugares apareceram novos mestres e comunidades que resistiam, desprezando a própria vida, apesar das pesadas perseguições por parte da igreja. Outros seguiam em bandos as imensas peregrinações rumo à terra prometida. Não havia guias nem segurança, e o ocidente, coração da terra, apesar de todo o seu brilho exterior, parecia estar sangrando. Foi quando, na Úmbria, um jovem desconhecido, Úmbria na Itália, né, gente? Um jovem desconhecido, em conflito de consciência e com profunda humildade, decidiu, com singeleza e desinteresse, ser um seguidor modesto e fiel do Salvador, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E outros o seguiram. Inicialmente dois, depois três, logo centenas, muitos milhares. E desse homem humilde da Úmbria, irradiou-se sobre a terra uma luz de vida e uma fonte de renovação e amor, cujos raios fulguram até os nossos dias. Era Giovanni Bernardone, chamado Francisco de Assis, Sonhador, Herói e Poeta. Dele se conservou apenas uma única oração ou canção. Mas, em vez de palavras e versos escritos, ele nos legou a lembrança de sua vida singela e pura, que, em termos de beleza e grandeza tranquila, sobrepuja muitas obras poéticas. Quem narrar sua vida não precisará de outras palavras e observações, das quais eu, Herman Hesse, me abstenho com alegria. Pessoal, essas foram palavras sumamente eternas, bonitas, e invadas de sabedoria e transcendência, do escritor alemão Herman Hesse, em sua obra Francisco de Assis, em diálogo com a obra do formidável Giovanni Bernardone, canonizado pela Igreja Católica como São Francisco de Assis, nesse livro aqui, publicado em 1904. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais, pra que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha pra receber as notificações. E mais, agora você pode ser membro aqui do canal, você pode ser um humanista ou uma humanista e apoiar financeiramente o canal, pra que nós continuemos a fazer as nossas aulas ao vivo, as nossas resenhas de livro, as nossas resenhas de filme e as nossas leituras literárias. Embaixo desse vídeo há um link. Seja membro! Então torne-se membro aqui do canal, apoie Flávio Ricardo Vassolera em seu canal do YouTube e até a próxima leitura literária aqui do meu canal, pessoal! Tchau, tchau!